Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, e o vídeo vai, vai bombar, mano, vocês tem que ver, o bagulho vai ficar louco, rapaziada, eu fui, eu fui convidado para participar de um campeonato, dentro da outro giro, vocês viram, vocês já viram com os ouvidos, ouviram com ouvido e viram com a boca, hoje eu fiquei a parte da manhã fora, estava fazendo umas correrias pessoal, cheguei aqui, me convidaram, e ali já entrando na correria, já peguei, eu tenho minhas caixas ali guardadas, é isso mesmo, corre não, peraí, peraí, eu peguei uma pulseira que ele comprou, Rapaziada, está os dois aqui, o neguinho, e o Cauê, e... Qual que, não, fala qual que é a proposta que vocês fizeram aí, o que vocês vão fazer? A proposta é um, como que chama, quem pode mais, fora menos, é campeonato, como chama, bololô alto giro? Bololô alto giro, pode ser, mas esse bololô, esse primeiro bololô, vai ser força livre, vai ter dois bololô, mas o de primeiro vai ser força livre, bololô força livre, Quem vai participar desse bololô? O C, o C, o Cauê, Nego Bala e Henrique. Ah, eu vou participar, né? Ah, o Dani está com 4 meninos na moda dele, o Léo está com 67, os caras não dá, e a categoria, motor 150. Motor 150, duas balas. Ah, mas você tem motor de bici? Já banquei, está bom adaptar o outro aqui, viu? Você já está adaptando ali a adaptação? Eu não faço nada. Certeza que eu posso montar o que eu quiser? Eita porra. Se fiz tão grande, quisesse correr, trator, dava 500 por hora. Caminhão dava 500 por hora. Eu posso montar o que eu quiser? O que você quiser. Rapaz. O dia que você conseguir fazer isso aqui. Rapaz. Andar? Pode não correr, mas o Mike vai dar um 190... 190 por hora, rápido vai dar, viu? Eu tenho outro 101 aqui. Vocês acharam que só tinha que receber 300? Tem outro, fi. 101 aqui, 101 aqui é mato, hein? 101 aqui é mato. É mato, não é achando o quilo. Rapaziada, beleza. Como eles falaram que ia ter o bagulho aí, que pá, que não sei o que lá... Minha carcaça está aqui já. Minha carcaça velha se quebrada. Não, velho o que, rapaz? Novinho, ó. Já separei aqui já o câmbio. Separei aqui um cilindro Big Block, que vai ser força livre. Essa daqui é a minha caixa, fi. Mas eu não vou revelar o meu projeto agora. Você vai revelar o seu agora? Não. Então a gente vai... Vai ser uma série, então, do bagulho. Vai ser uma série, ó. Do jeito que vocês gostam, ó. Presta atenção. Já vi no comentário lá, que quando aparece vídeo de mais de, tipo assim, 20 minutos, os caras sentam, pegam uma pipoca, uma coca e falam, mano, é esses vídeos que eu gosto mais. Então vai ser uma série. A série de vocês. Tipo assim, quem vai montar seu motor? Eu vou montar. Quem vai desenvolver suas peças? Eu mesmo. Ah, beleza. E o C? Eu mesmo. E as minhas? É o Cidera. E quem não sabe soldar? Cidera. A montagem. É, na solda eu vou precisar de uma ajuda aqui. Eu sou meio ruim de solda. Eu só preciso soldar aqui, só esses buraquinhos aqui, ó. E mais que antes aqui, ó. Rapaziada, ó. Esse motor aqui, ó. Essas carcaças, mano. É da FAM, por incrível que pareça. É da FAM? É da FAM. Original. As carcaças numeradas, ó. É documental no carro lá, ó. Mas tá aqui a numeração, ó. Vê se vai passar na vistoria do Detran. De jeito nenhum. Passa sim, homem. De jeito nenhum. Já foi, já foi. Ah, não. Esse sujou o bagulho, doido. Já sofreu tanto, né? Rapaziada, aí pra quem não sabe, o outro quadro da FAM tá lá em cima, ó. Pode ver lá, ó. Tá vendo, ó. Então, quer dizer, a gente vai ter duas FAM aqui agora. É isso mesmo que vocês tão ouvindo. Então, você tava falando que você vai ativar a FAM. Não, vai ter duas FAM. Vai ter aquela FAM 600R, que é o motor de Hornet. Aham. E vai ter a minha FAM força livre pra participar do Bololô Autogiro. Bololô Autogiro, mano. E lembrando, peraí, então. As motos nós já pode revelar, né? Pode. Pode. Que moto você vai? Vou com a ML. A ML, que é a xodó do canal, né? Que foi onde começou, né? E você vai? Eu vou com a bis, que é o que tá tendo. Ah, mas eu vou de fã. Você vai de ML. Ei, vai de cara é nada, mano. Esse cara tá na vontade, velho. Esse cara tá na vontade. Mas você tá comendo uma bis? Vai ser, ó. Beleza, vai ser. Não, vai ser três motos montadas, né? Porque não é preciso ir andando lá no Chutoyama. É. Andando seta e tudo mais. Andando seta? Andando seta. Minha moto vai ter seta, não. Força livre, então. Você vai pôr o que quiser dentro do motor. Vai a ML, mas ela vai ser montada pra pega. Quem pode ir mais chorar menos. É moto montada. É moto montada. Tem que ter farol, lanterna, retrovisor, pá. Moto montada. Se não chegar lá com o guidão reto... Não, não. Tem que ser assim. A moto empina. A moto empina. Não, mas tem que ser moto montada. Não, pode baixar a frente. O guidão, usei, não importa. A moto vai ser... Mas não pode tirar peixe da moto. Não, não, não. A moto montada pra pega, que eu falo... É tipo assim, não é colocar garenagem, nada disso. Garenagem? É, garenagem. Não, é moto do jeito que tá ali. Mas tipo assim, o guidão... Vou ter que colocar um... A sua ML tá desativada, velho. Tá. Amanhã você vai desativar ela? Amanhã não pode entrar. Tá enterrado. Tá enterrado. É japonês o dono da Honda? É. É japonês? Tá enterrado. O japonês o dono da Honda lá. O dono da Honda tá aqui dentro do carro. Como vai ter praticamente uma série da bagaça, a gente vai começar por você. Pode ser? Demorou. Apresentando a sua moto e já apresentando o seu projeto. Você já tem as peças do seu projeto? Já. Já tenho? Já tenho tudo na mente. As minhas peças eu tenho e tá aqui dentro dessa caixa, ó. Não é esse pistão que sente 1mm, não. Isso daqui é pistão reserva do CB300, né? E tá aqui, as peças tá aqui dentro. Mas eu vou revelar quando chegar a vez do meu vídeo. É. E o seu você vai revelar. O seu... Tipo, o neguinho sabe o que eu vou montar. E você sabe mais ou menos o que eu vou montar. Agora ninguém sabe o que você vai montar. Eu vou ter que fazer as minhas peças. Mas não vai ficar sabendo o que o outro vai fazer, não tem como. Vai ter que falar. Só que o legal é que tipo assim, o neguinho vai fazer o comando dele e o cabeçote dele. Uhum. Você vai fazer o seu comando e o seu cabeçote. E o pistão, o cilindro, tudo? E eu... Não, o pistão é feito, né? Acaba aí o outro e você tudo. Ah, vamos fazer um pistão? Não, pistão não, mas cada um vai fazer sua preparação. Não. O meu pistão, a taxa, eu mesmo tacho. Não. Aí é... É do preparador. Pô, deixa tu falar um negócio. Ah, mas eu posso falar, ô Dani, tira dois milímetros do pistão pra mim. Foda. Ó, mas tu falou um negócio aqui. Eu já vi, eu já vi com meus próprios olhos. Já vi quatro milímetros bater em setenta. Então, entendeu? Vai de preparador, mano. É força livre. É força livre. Quem, quem você acha que vai ter a menor cilindrada? Não, cilindrada. Quem você acha? Ó, quem você acha que vai ter a menor cilindrada e a maior cilindrada desses pegos aí? Do Bololo. Eu acho que a maior cilindrada vai ser o do Cauê e a menor cilindrada vai ser a minha. Será? Vai. E o meu vai ser o médio, então? Não, eu acho que a maior cilindrada vai ser a do Rick. Será? Vai investir mais. Não, sem nada. Rapaz, vai ser tudo peças a dia do bom, não. Eu acho que é. Vai ser peças a dia do bom. É nada. Eu tenho que entender. Rapazada, é força livre, então você já sabe que vai ser todos os motores que vão ter que abrir carcaça. Vai. Esse já tá um pouco aberto, mas vai ter que botar pra arrombar a mão um pouquinho. Não, mostra aqui. Bota pra arrombar um pouco. Olha o tamanho que já tá. Já tá constorando aqui, ó. Olha, já vou falando. O meu vai ser quatro milímetros. Quatro milímetros CB300. Quatro milímetros de XT. Quatro milímetros de XT. Quatro milímetros de XT. Rapaz, eu quero ver o que vai dar. Então... Ih... Rapaz. Mano. Pô, sem maldade. Vai estourar, velho. Esse fogo vai ser muito bom. Aí ele vai fazer a sua preparação. E quando for gravar a sua preparação, então, você vai deixar o Maí ficar olhando? Vai, não tem problema. Pode, né? Não tem problema, né? Só um pouco copiar, né? Tipo assim, se você não vai revelar, tipo assim. Você vai fazer o seu comando e guardar. É, eu vou falar. Ninguém vai saber. É o comando. Ninguém sabe o quanto é o teto de levante. Não, pode mostrar. Não, pode mostrar o comando. Só não pode... Tipo assim, ninguém precisa saber se você vai usar sete de levante, oito de levante, nove de levante, quatrocentos graus de temperatura. Vou falar um negócio aqui. O Chiquinho já olhou a quatrocentos graus. Ele foi lavando. Ele olhou assim. Falei, tá porra. Só não pode me mostrar o comando. Se oi acabou de falar com o zói, eu consigo saber como que é o comando, hein? Ah, mas que vai adiantar. O importante é o seu comando funcionar. Mas pra que você fazer igual? Se você fazer igual, quer dizer que você não sabe fazer o comando seu. Não, eu sei. Ó, eu posso juntar o seu com o seu e fazer um melhor. Ah, entendi. Você vai usar o meu e vai ver assim. Vai usar o dele e aí você vai juntar os dois e fazer um. É que ele tem um micrômetro no olho, um desgraduado na orelha. É um micrômetro na boca e coisa não dói. Aí sim. Então, rapaziada, ó. Meu projeto tá aqui. Mas a gente vai começar aí amanhã no projeto do Neguinho. Ai, velho. Projeto do Neguinho. Amanhã? Demorou. Amanhã eu vou trazer você desmontando sua moto e mostrando seu projeto. Nós sobe a MN pra cá porque ela tá lá no... Sobe ela lá de baixo pra cá. Você já falou que já tá adaptando o motor 150 na... Já me equivoquei, já até arranquei o motor da BIS e tô adaptando 150. É, porque o motor 150 tem que ser de 150. Porque o da BIS ali... Tem que fazer o chassi, tem que adaptar o chassi lá pra poder usar o... Aí você vai adaptar. Mas aí o seu projeto vai ficar pra depois e por último é o meu. Pode ser. Então é isso aí, rapaziada. Ele vai querer ver todos. Você vai montar. Lógico. Você quer ver todo mundo. Eu vou ver o que você vai montar e o que você vai montar. Eu penso e falo... Hum... Mas lembrando, rapaziada, vamos supor... Eu vou ganhar tudo o que eu tiver. Vamos supor que o Neguinho vai montar um pistão 80. O Cauê vai montar um 82. E eu vou montar um 84. Aí eu tô na vantagem. Não. Mas não é porque eu tô 84, quer dizer que ele vai perder. Vai ganhar, é. Não tem nada a ver aí não, rapaziada. Então... Pode ser. Ele gira e mais. Entendeu? Então é força livre, mano. Já vi quatro milímetros ganhando de 70. Rapaziada, eu já vi BIS ganhando de 190. Não. Tem um peguinha da BIS lá. Da BIS com motor de 150 do original lá no Golden. A BIS da minha mulher uma vez ganhou de 150. Ganhou. Ganhou. Não pega mesmo, filho. Ele não pega e pau. Dá pra soltar esse vídeo no outro canal lá do... Como é que tem esse vídeo aí? Tem. Tem lá guardado. Ainda vai soltar lá. Ainda vai soltar, rapaziada. O link do canal, o segundo canal. Ainda tá movimentando ele toda semana. Vai tá aqui embaixo. Fussadas Alto Giro. Beleza? Demorou. É isso? É isso então? Tá de acordo? Então, beleza. Até o próximo... Vai falar alguma coisa? É, até o próximo vídeo aí. Então, ó. O próximo vídeo vai sair aí mesmo. Tchau. 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 Sim, sim, sim